De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu Como encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, 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 não Você é mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, tô feliz Agora não, não vá Embora, não Não vai voltar Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vai embora Não vai embora Não vai, não vai Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vai embora Não vai, não vai Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vai embora